Deus essa manhã se levanta do seu trono para julgar a injustiça que foi feita contra você. Ele viu tudo, não se preocupe, feche os seus lábios. Ele diz, nessa peleja você não tem que pelejar. Eu estou entrando com providência a teu favor. Verás milagre e livramento. Porque eu me levanto do meu trono, diz o Senhor, e batalho por ti. Estou enviando anjos fortes e poderosos esta manhã para quebrar o arco, para quebrar o laço. O teu inimigo que fez a cova para você cair dentro, ele vai cair, não somente nessa, mas em mais oito covas. Ele é que vai cair no laço que preparou para você. Mas essa manhã eu te dou um grande livramento. E eu te digo, levanta as mãos para os céus e agradece. Porque eu tenho cuidado de você enquanto você dorme, come, anda e até nem lembra de mim. Recebe, nessa manhã, algo extraordinário do Senhor para você. pack'. E aí E aí E aí E aí Obrigado.